Claro, acho que ele tentou o lançamento, não pegou certo e... Mas então, narrações da minha vida, né? Quando o Diego lança aquela bola, eu não sei, algo intuitivo, transcendental. O que me ocorreu foi, o Flamengo já tinha empatado o jogo ali. Quando ele lança a bola e a bola viaja, eu pergunto. E aí, Rubro Negro, você acredita em milagre? E aí vem a virada do Gabigol. Então esse gol, por conta dessa frase, você acredita em milagre? Porque aconteceu, de fato, um milagre em Lima, que depois até virou livro. E eu fui o primeiro ali, ao vivo, a falar em milagre. Porque foi, de fato, um milagre, Rubro Negro, aquela virada em minutos contra o River Plate. 38 anos na fila, eu acho que não tem como ser maior uma conquista de Libertadores. Tudo bem que o Fluminense agora venceu o Boca Juniors no Maracanã. Acho que pode discutir. Mas acho que foi um momento tão apoteótico, tão sublime. E sendo o Gabigol, foi forte. Acho que esse ainda é o gol. Inclusive, você falou do nome Gabigol, sou obrigado a perguntar. Não tem jeito. Achei que você ia cantar, que nem ele. Não, não. Não tem esse talento. Apesar que eu serei impopular nesse momento, hein? Eu já olho até pra lá que as pessoas vão sorrir. Mas o Lil Gabi não é tão ruim assim, não. E as pessoas que eu falo... Temos um fã do Lil Gabi. Não, fã é forte. Isso é bom. Não, mas pô, as músicas do Lil Gabi têm identidade. Tu pode gostar ou não. Para o corte, professor. Comentarista. Não, o Lil Gabi... O Lil Gabi tem que ser fã. Não, não. Peraí, o Lil Gabi, pô. É fã do Lil Gabi. Pô, tu já ouviu as músicas do Lil Gabi? Já, já ouvi. Pô, a primeira é boa. A segunda nem tanto. Mas a primeira, pô, é animado. O papato fez... Perguntam quanto eu ganho, eu falo, sei lá. Viu, a música, assim, não é ruim. A música... A outra pode discutir, mas assim, o Lil Gabi... Como é que é a outra mesmo? A do pescoço. Pô, é. Tem mais de meio quilo de pescoço no pescoço. É isso? É, é. Ele fica arrimando pescoço, pescoço, não dá, pô. Pescoço, pescoço, pescoço. Não dá, mas assim, o pessoal fica sacaneando o Lil Gabi, não sei o que. Mas o Lil Gabi, ele não é tão bom quanto jogando bola. Não é bobo, não. É, mas assim, tem alguma coisa ali. Mas eu te pergunto, a gente tá falando do Gabigol? Você acha que tem que renovar com ele? Claro que tem. Como é que você tá enxergando esse momento do Gabigol? Até que o Gabigol está na moda de novo. Se ele tá, nos últimos dias no Twitter, ele tá querendo likes. Essa temporada do Gabigol foi algo assim pra gente passar uma borracha, né, Gabi? E fazer diferente a partir do ano que vem. Essa foi, com certeza, a pior temporada. E está sendo. É bem verdade que hoje, hoje é o quê? Hoje é 16 de novembro. O Flamengo ainda tem chance matemática de ser campeão brasileiro. E o Gabigol pode, eventualmente, fazer mais um gol de título. Tudo isso pode acontecer. E eu não duvido de nada vindo do Gabigol. Eu acho que ele é uma força da natureza, um cara que tem uma... É, de fato, um cara meio predestinado mesmo, assim. As coisas simplesmente acontecem com o Gabigol. Mas essa temporada ele tem 20 gols em 57 jogos. Pros índices dele. Mais tempo no banco do que como titular. Isso é ruim. É ruim pro Gabigol. E não sei se ele tá em forma. Não sei se ele tá se cuidando como deveria. Então, acho que o Flamengo tem que cuidar disso direitinho. Não sei se foi o time da renovação. Acho até que poderia esperar, já que ele tem contrato mais longo. Mas, enfim, o Gabigol é uma bandeira do Clube de Regatas do Flamengo. Pra mim, ele tá ali. Eu acho que o Zico e o Leandro são maiores que ele. Mais ídolos, mas ele tá chegando lá, né? Tá entre os 10 maiores. Ih, acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Cash em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estão expulsando. Então, vai, me ajuda aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho